e aí e aí e aí e aí e tudo nos pede mirim aqui ó o pede mirim ali o pede mirim aqui e bosta dos porco de baixo aí bosta de porco o estado também tá comendo aí uns mexidos aí o mato aqui é limpo mato limpo aqui na frente ficou o brejo aí pra sair o brejo o rio aqui tá aí meu minha munição minha água espingardando aí cinco e meia da tarde umas galiga sentando ali pra frente o pede mirim ali na frente vocês tem que tomar aqui pra mim fazer um abate aí uma galiga aqui tem muitos mirinziras pra ir pra frente tudo é mirim pra ir pra esse mato aí comendo de lá pra cá me vem daqui tem dois companheiros pra ir pra frente agora tá cortando pau pra lá fazer multar ficar aqui até mais hora aí ver que que vai daí é nós esperando bicho tirando bicho aqui essa parte aqui assim que é mais lindo que tem esses gai na frente aqui ficar aqui esperando e ver que que foi daí é nós tchau